E aí meu povo, olha quem tá aqui, tô no Nordeste, vou tirar uns dias de folga Tô muito feliz de eu mostrar um pouquinho a vocês do meu Nordeste que eu amo tanto E os detetives já me acharam né, eu pensando que tava fazendo segredo, como sempre, vocês sabem de tudo Me desejem boas energias pra que eu possa recarregar a minha luz Ei bichinho, você sabia que eu lancei com a Seara uma linha apimentada? É arretado de pimenta, bom pra caramba E eu quero saber quem topa participar de um desafio comigo Separei toda a linha e eu quero ver a reação de vocês provando e remixando esses Reels Reels, Reels Vamos ver quem consegue não demonstrar ardência Valendo! E aí E aí